Eu vou falar com você sobre cinco ações, ações muito simples, nada complicado, nada complexo, mas de uma forma muito simples, cinco ações para viver com alegria e espantar a tristeza da sua vida. Essa mensagem de hoje está forte demais, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem fizer sentido para você. Ao final, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos lá para a mensagem de hoje? Cinco tarefas para viver com alegria. Vocês sabem que a tristeza já matou há muitos e nós viemos falando durante essa série Quando Atentos na Alegria, sobre todo o mal que a tristeza causa em nossa vida. E que a diferença não está no problema ou na pedra, mas no homem. Não existe pedra no meio do seu caminho que você não possa aproveitar para o seu próprio crescimento. Ou seja, a alegria não está nas coisas, mas a alegria está em nós. Não é no que você tem. Você pode ser uma pessoa muito rica, você pode ser uma pessoa muito rica de recursos e muito pobre de alegria. Ou seja, o contentamento torna os pobres ricos e o descontentamento torna os ricos pobres. Foi um dos pontos que a gente falou, muito importante. Então, entenda uma coisa. Para viver com alegria é algo que vai precisar de esforço, sim. De uma tarefa. De um esforço pessoal. Depende muito de você. Como é que você vai ver? Essa pedra que está no meio do teu caminho te trazendo tristeza. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer com a pedra? O distraído nela tropeçou? O bruto usou como projétil? O empreendedor construiu usando a pedra? O camponês, cansado, ele sentou. Meu irmão, Davi venceu Golias com a pedra. Michelangelo extraiu uma das mais belas esculturas com a pedra. E você? O que você vai fazer? Pegue esse limão que está causando tristeza na sua vida e transforme-o, esse limão azedo, esse limão que está incomodando, transforme-o em uma limonada doce e agradável. Mas para isso é preciso de ações. E a primeira ação, a primeira ação para você que está triste, a primeira tarefa que você vai fazer é o seguinte, ao acordar, olhe para o espelho. Tem muita gente que a tristeza, inclusive, roubou essa capacidade de você olhar para o espelho. Sim, muitas vezes você não quer nem olhar para o espelho. Então, a primeira coisa, ao acordar, olhe no espelho, olhe para você mesmo e afirme. Diga, a tristeza não é o meu lugar. Olha para você, olha no seu olho. Olha bem no olho e diga assim, a tristeza não é o meu lugar. E aí você vai colocar um sorriso no rosto mesmo que não esteja com tanta vontade para começar o dia. E aí faça uma ação simples, que é o quê? Levante sua cabeça. Você vai levantar sua cabeça. Você vai ficar com a coluna ereta. Respira fundo e vai dizer assim, a minha tristeza se transformará em alegria. Entendeu aí como é que você vai fazer? Ao acordar, você vai olhar no espelho. Você vai dizer, a tristeza não é o meu lugar. Vai levantar sua cabeça. Coluna ereta. Você vai respirar fundo, bem fundo. E diga, a minha tristeza se transformará em alegria. E dê um sorriso. Que é ação simples. Essa é uma primeira ação. Faça isso todos os dias. Isso daqui é como remédio. Que você vai tomando todos os dias e talvez no primeiro dia você não vai sentir surtir o efeito. E ao passar do tempo, com uma semana, você começa a sentir o efeito do remédio. Depois, com duas semanas, o efeito vai potencializando. Quando você faz isso todos os dias, ei, eu vou te dizer, vai potencializar o efeito. É a decisão que nós temos de não estar na alegria. De transformar a tristeza em alegria. Lembre-se que essa promessa não é minha, mas é de Jesus. Jesus fala pra nós, lá no Evangelho de João. Então, a vossa tristeza se transformará em alegria. Segunda tarefa e segunda ação. Escreva. Diga. Sabe? Coloque. Escreva várias vezes. Quando você estiver trabalhando, escrevendo, digitando, sempre escreva. Eu não quero estar na tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. Todas as vezes que você estiver trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa. E você sabe que é assim. Bate aquela tristeza. Não é assim que acontece com você? Bate aquela tristeza no coração. Aquela vontade de desanimar. Aí você escreve. Por que escrever? Pra gerar autoridade. Você vai escrever. Tu trabalha no computador? Então, você digita logo assim, bem grande. Em caixa alta, você digita. Eu não quero estar na tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. Se está com um papel, escreve. Eu não quero estar na tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. Aproveita e faça isso agora. Escreva aqui nos comentários. Eu não quero estar na tristeza. A alegria do Senhor é a minha força. Essa é a segunda. Terceira ação para viver com alegria. Vamos lá. Nas horas difíceis e constrangedoras que você passar, se você encontrar uma pessoa, sabe aquelas pessoas agressivas, odiosas, violentas, fofoqueiras e etc. Saiba vencer a tristeza e o mau humor. E o mau humor. Como uma brincadeira saudável. Sem ofender os outros. Não é responder. Não é... Não, não. Reflita. Como você pode transformar as pedras que surgem no seu caminho. Eu disse uma frase aqui. Pedras no meio do caminho. Não é minha essa frase. Pedras no meio do caminho. Eu junto todas. Um dia eu iria construir um castelo. Então, é pegar a pedra e colocá-la como base na construção do castelo. Jogar uma pedra em você. Opa, pega a pedra. E coloca como base, como muro, como muralha do castelo. Então, faça uma experiência. Sabe aquela pessoa que te chateia? Aquela pessoa que te incomoda? Aquela pessoa que fala e você já fica assim, com raiva? Então, reflita. Como eu posso transformar essa pedra? Seja com uma brincadeira, com um humor, rindo. Ria daquilo. É. Pode rir. Pode rir daquilo, daquela situação. É uma questão de você decidir transformar, pegar a pedra que foi lançada para te ferir, para ser construção do teu castelo. Essa é a terceira. Agora, vamos para a quarta. São só cinco. Eu disse a você, essa palavra hoje é rápida e são ações concretas. Quarta. Cultive bons pensamentos. O pensar bem é causa de saúde e de felicidade. Como assim? Ao invés de você... Sabe quando você está um pouco ansioso? Ou quando você está reflexivo? Não é assim que acontece? São nesses momentos que a tristeza vem e começa a agir aonde? Nos pensamentos. Vem o pensamento ruim, pensamento de morte. Você começa a pensar em situações complicadas. Ou seja, os pensamentos ruins, eles começam a povoar nossa mente. Seja na ociosidade ou nos momentos de reflexão. Então, quando você estiver refletindo, quando você estiver ocioso, cultive, cultive e cultivar isso é plantar todos os dias bons pensamentos. Pense em coisas boas. Por isso, tenha um sonho. Por isso, tenha um sonho. Pense no seu sonho. E comece a todo dia alimentar esse sonho. Nutrir esse sonho através de pensamentos. Porque é fazer a ação inversa. Quando a tristeza quer se instalar para nos deprimir, para nos oprimir, começa a vir aquela insistência de que vem aquele pensamento ruim, que vai dar errado, que vai dar esse o que, que vai ser infeliz, de morte, de um monte de coisa. E você vai substituir isso, por quê? Por pensamentos bons. E o pensamento dentro do projeto do teu sonho. O sonho que Deus colocou no seu coração. Então, quando estiver ocioso, quando estiver reflexivo, ó, faz isso. É uma ação maravilhosa. Eu vou dizer para vocês, porque eu tenho experimentado isso. Eu faço isso. Tudo que eu estou colocando para você, são coisas que eu experimento na vida. E eu vou dizer para vocês. Quando eu peguei os momentos de ósseo e reflexão, e eu comecei a alimentar o sonho, sabe? Isso me tornou mais feliz. E vai fazer com você. E quinto e último. Quinta e última ação para viver com alegria. Você vai fazer o seguinte. Essa é oracional. Essa é oracional. Você vai pegar um papel. Você vai escrever suas tristezas do passado e de agora. Pegue um papel. Não é para mostrar a ninguém, nem para mostrar a mim. Não, não, não. Pegue um papel para mostrar você mesmo. Você vai escrever. Você coloca tristezas do passado. E aí você escreva. Gente, essa daqui é essencial. Eu coloquei ações práticas, mas essa ação espiritual aqui é muito importante. Pegue um papel e escreva suas tristezas do passado. Escreva. Tristezas do passado. Desde a infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Escreva. Escreva. E aí você vai colocar também tristezas de agora. Aí você vai escrever as tristezas de agora. Escreva. As coisas que estão te fazendo triste agora. Escreva. Você colocou tudo isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar o papel. Você vai dobrar o papel. E você vai queimar esse papel fazendo uma oração. Você vai rezar. Você faz uma oração. Você reza o Pai Nosso, a Ave Maria. E você vai dando uma ordem à medida que esse papel queima. Eu proíbo essa tristeza em minha vida. Em nome de Jesus, eu proíbo essa tristeza em minha vida. Escreva aqui agora já nos comentários isso. Em nome de Jesus, eu proíbo esta tristeza em minha vida. Escreva. Em nome de Jesus, eu proíbo essa tristeza em minha vida. E você vai fazer isso colocando no papel. Você deve fazer isso agora nos comentários. Mas você vai fazer isso escrevendo essa lista no papel. Então, tá aí. As cinco tarefas. Cinco ações simples e práticas para viver com alegria. Inclusive, está na página 23. Está na página 23 do livro Eu Sou Combatente. Se você quiser aprofundar, eu tenho certeza que vai ajudar muito você a ter uma vida plena e feliz. E eu quero rezar por ti agora, para que o Senhor possa retirar toda a tristeza que está no seu coração. Deixa o seu like agora. Se inscreve no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Ativa o sininho. E se essa mensagem fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos juntos. Reza comigo agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero te apresentar a vida desse teu filho e dessa tua filha. Que aqui nesse momento escuta essa palavra de força e coragem. Essa palavra de direção. Essa palavra de provisão. E hoje vem com uma ação poderosa retirar, afastar toda a tristeza que se instalou na vida desse teu filho. Levanta o Senhor para uma vida plena e feliz. Levanta o Senhor para viver com alegria na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos, planos, sonhos. Dá ao Senhor novamente a capacidade de sonhar. E não somente de sonhar, mas de realizar aquilo que o Senhor projetou para esta vida. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Afaste nesse momento todas as armadilhas, as armadilhas de Satanás. Que querem trazer e aprisionar esta alma na tristeza. E que a alegria do Senhor seja a nossa força e proteção. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te fazer um convite especial. Meio dia eu vou rezar o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males aqui no YouTube. E você é convidado a participar comigo ao vivo. Às 12 horas, meio dia. Força e coragem!